Música Com gargantilhas, presilhas, corrente não são bijuterias Desiste no porão negreiro, sol não brilha Evite olhar pra trás do mar, não ficam trilhas É triste ser separado da sua família Progride a viagem em direção a ilha Decide calar seu apanhar por milhas Não grite aqui, ninguém fala sua língua Seu tempo já não é dos astros e do universo E sim a pressa do pressor que preza o progresso Despreza os... É uma galinha a primeira vez que eu vejo que é paga de galo É desse jeito, irmão Agora que eu chego rimando fazendo a parada Deixando a cara do ganete no chão Quem conhece a rinha sabe o que eu tô falando Só um canta de galo e o resto é Você tá ligado? Acabe com esse cara Porque gargantilha é foda e a rima nunca para Mas aí, se é galinha, não entendi O cara quer chegar e quer pagar de MC Mas eu sei que sou muita atreta Vou te bater tanto, sai inchado igual Na torrentinha e na sua camiseta Esse boné podia ser na Everness Só pra combinar com esse pico do Everness Cês tá ligado? Cês não conseguem respirar? É porque ele tá roubando todo o seu ar O rap é uma escola, é ir pra ele Eu dou uma aula Cês tá ligado? Cês tá infeliz? Presta atenção que agora eu tô com os dívidos Na hora, parceiro, agora eu te mostro minha poesia Quer ser professor? Só que nessa escola eu sou da diretoria E você quer me tirar com fria? Na moral, pode parar com essa sua Pra te faria É diferente Eu sou da diretoria Você é aluno Já para a diretoria E assim, eu vou ter E nesse para a mãe E eu, o diretor, só vou tomar champanhe Na moral, você não toma mal Eu não tomo a corrença Porque eu faço a violência verbal Acalmo que você é inensa Você deu de mal Parceiro, tô na carga Então cê não é racional Você não abre sua mente Nem com chão de fenda Na escola do rap Só vem para comer merenda Cês tá ligado? O rap é você Vou falar pra você Ele ainda tá tímido Eu não sei se ele é rap Ou se ele é só mímico Cê tá ligado? Mas ele é cômico Mas vai virar trágico Vai sair anônimo Porque eu sou tipo um mágico Prático e biônico Presta atenção É tipo um ar amazônico Que sai do meu pulmão E te destrói Não te constrói Você tem que brincar Com brinquedos da Tectoy Cê tá ligado? A gente vai ter uma palavra Se juntar todas essas letras Não dá uma palavra Não dá uma rima Não dá uma linha Não faria um rap Nem se tomasse roupas de legrinha As coisas não mudam Ele vai perder de novo Papa Ovo vai botar Vai perder de novo B de bobo Lê S de louco B de burra mole B de mais um pouco É a sua inicial É a sua inicial Mas pra você é o final Dizem que aqui É um pai e filho Um pai que representa Contra o filho que dá milho Não tem o que dizer O cara é fera Conhece o repente Infelizmente o cabelo Não conhece o pente Tá ligado? Irmão, você manda muito mal Eu faço do meu cabelo O que eu quiser É black power original Então Se isso é futebol Eu sou back in power Seu cabelo é black Mas você não é nada power Cê tá ligado? Porque irmão Ele tá com defeito Infelizmente o seu verso É muito suspeito A sua voz O que que aconteceu? O Anderson Silva Só que agora ele perdeu Cê tá ligado? Ficou esquisito Ô Anderson Sou na tela Você é muito mais bonito Então olha só aí Biche Presta atenção Te eu mando de volta Pra Belo Horizonte Que é de onde Você veio Por e-mail Sem anexo Você Deve ser mais feio Que minha vó fazendo certo O que me dá mais raiva? Eu sou de Pina Cicaba Ele de Sorocaba É tão grande Toma tanto sono Só que nunca acaba E aqui um espaço É infinito Tipo de Só que ele vai perder sim Presta atenção Não é inédito A rima dele é um cartão de crédito Que tá inédito Porque o bagulho não é vazio Eu vou mostrar pra ele Quem que manda no Brasil Cê tá ligado? Não é a Dilma Ei Vai perder pra mim amigo Então me fuma Cê tá ligado? Esse é o Ângelo Mas você vê Não tem o corzinho do de Ângelo Cê tá ligado? Michelangelo Cê tá ligado? Cê tá ligado? Que assim eu sou Cê tá ligado? Que Granete é ótimo Esse é o bitijão E eu estouro riscando fósforo Cê tá ligado? Granete vai no vando Aqui na América Ele é quilométrico Ele se já perdeu No teste ergométrico E assim Jotas é o irmão Rodando um underground Junta outra câmera Que nessa só ele não cabe E assim eu vou rimando Presta atenção Que desse jeito Eu vou comprovando Quem aqui é sujeito Óbvio Ele também é sujeito Sujeito à fome Presta atenção tio Você tá de chapéu Vou mostrar que a rima não É doce como mel Amarga como fel Te mando pra longe daqui Cadê o MC mano? Eu não vi O que é isso que tá lá atrás? Na moral Vou provar Que eu sou sagaz Tu você vai provar O que quiser Até eu busca Mas prova essa calça Tem que iria Porque tá curta Com você Provador Passou no provador Desculpa mas aqui Mano Você vacilou Aí o cara Vem falar De roupa é foda Você é MC Ou é um consultor de moda? Tá ligado João? Isso incomoda A minha rima é boa E é isso que importa Tá ligado Agora vai entrar no clima Te explico Consultor de moda Não Consultor de rima É consultor de rima É verdade Então pode admitir Que a minha completa A qualidade A sua Já fica pra trás Do esquema Aí parceiro Tu veio nascer Mas só teve problema A sua tem qualidade Isso que eu explico Só que eu sou professor Então eu que te avalio E eu que vejo Você não se prova O que prova Mas prova cuidado É melhor que ensinar Pra prova Você está travado Tudo que você mudou Acho que foi decorado Então a rima Que não deixa o pai depois Se travou Tá de boa Destravo Igual um Playstation 2 O tipo Ikele Enconjogando E te atropelando Só no flow Ou te driblando Pode crer Eu acho que você é um videogame japonês Playstation 2 Então eu sou o Playstation 3 E eu sou o Playstation 3 Tá ligado Covra Pra você É É Playstation 3 Tudo bem Aí parceiro Quem é Levanta a mão aí Quem tem Então tá ligado Que é sem patifaria Playstation 2 Na favela É maioria Espera aí Eu também não tenho É só uma metáfora Eu falo É de desempenho Tá ligado Se o meu pai não me ama Mas Deus ama a mim Então É desse jeito É só me foco Se o meu pai não me ama O nosso Deus ama a todos Tudo bem Tá certo essa parada Deus você ama ele Não ouve nada Então Eu não vou levar Eu não vou levar E aí